Oi irmã. Irmã? Irmã? Como é? Deixa eu colocar a mesma roupa que você, irmãzinha. Ah, entendi. Nós somos irmãs para sempre. Pera, o quê? Pera aí, agora eu vou virar sua mãe, pai. Você quer ver? Oh, que bo... Quero ver. A pã. A pã. A pã, 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 pã. E aí, mano? O quê? Bora? Hoje é o dia? Bora, papai. Hoje é o dia. Gente, o Dudu Meteiro voltou a jogar Brawl Stars, meus amigos. Brawl Stars, esse jogo é muito legal. Eu sou a pã falando com vocês. Olha o quê, a pã tá se mexendo pra falar com vocês, hein? E aí, Dudu, bora começar comprando Passivatar, então? Ah, louco. Bora, papai. Bora? Vai, compra então, filho. É oferta especial, né? Ah, você tem que comprar o combo primeiro, verdade. Pronto, gente. Aí, vamos lá. O que é isso? Agora eu vou receber a minha recompensa. Vamos lá. 80 gemas, 700 moedas. Vem Brawler, vem Brawler. 6. Opa, eu tô aqui com o Dudu, galera. Tô no PC dele. Bibi. Vem alguma coisa a mais. Pode ser acessório ou pode ser Brawler novo. Coach, car. Agora é a hora. 3, 2, 1. E... Ah, acessório. Acessório do Dynamaic. E 200 fichas. Mas eu ainda tenho mais uma mega queixa. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vem Brawler novo. Vamos lá. Ah, agora é 5. Beleza, bora. Vamos fazer uma partidinha pra galera? Pai, mas antes de ir para a partida, eu vou comprar meu passe de batalha. Opa, beleza. Compra aí. Eu vou comprar em 3, 2, 1 e vai. Comprei. Não, que legal. Pai, eu consegui muita coisa. Eu tenho um montão de coisa pra desbloquear, mano. O que é isso? Ó, dá uma olhadinha na tua missão diária. Você não tem que ganhar 3 partidas de Frank? Deixa eu ver. Vem essa 3 partidas com Frank, papai. Então, vamos lá. Calma aí. Eu tenho que ganhar 3 partidas com a Ames no combate duplo. Combate duplo? Sério? Então, vamos lá. Perfeito pra gente jogar juntos. Vamos lá. Deixa eu colocar a Ames aqui. E vamos tentar ganhar uma partidinha aqui pra galera. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho, que tá apitando. Aqui eu consegui o acessório dele. Eu tenho que ver o acessório, porque senão vai ficar aquele vermelhinho, sabe? Ah, entendi. O do Frank, você tem acessório? Não, eu tenho acessório do Dyna. Eu peguei lá. Ah, tá, beleza. Então, vamos lá, papai. Eu tô pronto, vamos embora. Nossa, mãe. Vamos fazer um partido depois de tanto tempo do Duvão. Ó, galera, já vai deixando like. Deixa muitos, muitos, muitos likes, porque quanto mais likes, melhor vai ser a posição que nós vamos conseguir nessa partida aqui. Isso! Opa, e dá um help aqui. Tô quase matando o Bull. Tô indo. Boa! Vou matar o Frank. Opa! Ó, o Bull também. Ui, ui, ui. Ui, ui, quase que morreu. Boa, Neto! Quase que morreu. Boa, Dudu. Desce aqui, cheguei, cheguei. Ok, tô chegando. Encaixa aqui, ó. Ah, tá. Quase que nós dois morremos, filho. Que susto. Uhum, mas eu consegui matar o Bull por causa da minha ult. E eu já recuperei minha ult, papai. Beleza, olha aqui, ó. Ai, eu acertou. Olha aqui. Calma, tá um cuidado que você sabe que ele é forte. Tá, peraí. Ó o Poco. Ó o Poco. O Poco morreu. Errou! Opa, ó, tá bugado ali. Ih, caiu. Morreu. Combate, boa. Estamos em combate, Dudu. Calma. Boa! Aê, opa. Ih, eu morri. Dudu. Nossa, nossa. Não. Nossa, eu fiquei até concentrado ali, mano. Meu amigo, nossa. Foi por muito pouco. Que que é isso? Foi por muito pouco essa partida. Cara, foi por muito pouco, sério. Vai, agora vamos tentar caprichar um pouco mais, Dudu. Peraí, tem gente lá em cima. Eu vou tentar pegar essas duas aqui, tá? Eles não me viram ainda, pai. Eu acho que eles foram direto pro meio, pai. Nossa, que beleza. Então vamos lá. Pega isso daí. E eu vou lá de cima. Tá aqui, pai. Tem pessoa aqui. Vem. Sobe, sobe. Vem pra cá. Tá, tá subindo. O Poco tá me seguindo. Lá? Olha a briga entana. Como é? Eu quero ver a briga. Vamos entrar no meio dessa briga. Vamos. Vocês querem, é tão fofinha, né? Opa, a Nitinha morreu. Hello. Para, para. O cara tá bravo aqui, Dudu. Não, hein. Eu ferro. Boa, matamos. Aê, beleza. E agora a Nitinha. Eu vou ir do outro lado aqui, pai. Calma. Ai, não. Corre, corre. Ai, então vem. Então vem, rapaz. Beleza. Tem três pessoas na partida. E achei mais aqui. Não, três pessoas não. Três equipes, né? Então usei minha ult. É, três equipes. Ô, ajuda, pai. Ajuda. Foi isso. Corre. Recua. Recupera a tua vida. Eu vou ficar aqui. Olha o tamanho do matinho. Mas ok. Calma. Eu vou esperar alguém cair. Vem cá, amiguinho. Não, não. Não vem, não. Agora não. Não, aqui, Dudu. Falta a rosa. Beleza. Vamos lá. Calma. Ah, nossa. Vai morrer. Ih, morreu. Aí, a rosa. Agora um pouquinho. Se não morresse, ele ia morrer para sempre. Ai, ai, cuidado. Eita. Nossa, vai. Falta só a dupla do pouco, hein. É nós e a Anitta. Vem, Anitta. Morreu. Mano. Aê, Dudu. Boa. Aí sim, mano. Vamos lá. Ô, pai. Pera aí. Agora vamos sair, porque você tem muita, muita, muita coisa para pegar, filho. Sério. Isso mesmo. Eu vou até lá no PC do Dudu agora, galera. Porque ele tem muita caixa para abrir. Eu já falei muita? Muita. 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 Ah, obrigado a todo mundo que deu like no vídeo. Graças à força de vocês, nós conseguimos ganhar, né, Dudu? Isso mesmo. Graças à galera. Obrigado, galera. O like que vocês deixam, mais forte a gente fica. Daí a gente ficou muito forte, você viu, né, pai? E dá mais sorte também. Isso. Agora fica a dica, galera. Quem se inscrever no canal Dudu vai ter 100 anos de sorte e vai conseguir ganhar um Brawler novo e também vai dar sorte para o Dudu. Eu vou aí com você, filho. Vem aqui, papai. Vamos lá, que eu estou muito ansioso. Então vamos lá, pai. Por onde eu começo? Boa sorte. Tá, eu vou começar pela mega caixa aqui. Então vamos lá. 3, 2, 1 e vai. Vem Brawler novo. 6, 6, 6, 5. Mas não tem problema, eu ainda tenho muita caixa para abrir. Pronto. 50 moedinhas, né, papai? E agora para o passe. Agora o passe tem muita coisa. Olha aqui, dá para começar pela mega caixa. Vamos lá. Sim, vai. 3, 2, 1, vamos lá. 6, 6, vamos logo. Então, calma. O que vai vir? Brawler novo. Brawler novo. Ah, mais um acessório. Ah, do rico. Vamos lá, caixa grande. 3, não veio nada novo. Agora a outra caixa grande. Isso aí. 3, ae, não veio nada. 10 gemas. Gema é bom demais. 100 moedas. Dinheiro também é bom demais. Caixa grande, vai caixinha. Caixa grande. Não veio nada na caixa grande. Caixa Brown, né? Vai ver e veio Brawler na caixa Brown. Na caixa Brown, aí fica bonito, hein? Caixa grande, mais uma, hein? Que é isso? Quantas caixas grandes eu já abri? Nossa, você vai ver a hora que terminar. Fazer tudo. Daí ganha um monte de caixa grande. Uhum. Quando termina tudo. Ah, pão de poder para o Max. Isso mesmo. 50 moedas. Mais dinheiro. Agora a caixa grande. 3, 2, 1. Não veio nada também. Caixa Brown. Vem Brawler na caixa Brown. Vem Brawler. Ah, não veio. Mega caixa. Agora é a hora. 6 itens. 6 itens. 6 itens. 5. 5. Vai. 6 itens. 5. Não. Não. 5. Ah, 30 pontos. Pontos de poder. Para quem? 50. Eu vou dar para o Spike. Nossa, também o Spike é da hora. Aham, eu adoro jogar com o Spike. Boa, dá para poupar ele. Mais 50. E com o dinheiro que eu estou ganhando aqui, eu vou conseguir o pain. Pois é. Vamos lá, mais 50. Eu acho que eu vou dar para o... Eu vou dar para o Frank, pai. Ele está com bem pouquinho pontos de poder, ó. Beleza. Então é melhor eu upar ele. Caixa grande. 4 itens. 4 itens. Não veio 4 itens. Caixa Brown. Vamos lá. Mais uma caixa grande. Imagina ver um Brawler na última caixa. Pior que está acabando. Caixa grande. Pior que está acabando. Não. 20 gemas. Olha o louco. Eu gosto de gemas. Quem não gosta? A última caixa, Dudu. É agora... Deixa eu confirmar. A última. É a última. Não tem como. Você não consegue pegar anterior se não pegar... Tá. Não consegue pegar próximo e pegar anterior. Vamos. 3. A última. 2. A última caixa grande, Dudu. 4, 4, 4. Não. Por quê? Dudu, você vai ganhar um Brawler novo. Como assim? Muito em breve. É só ir para o lado direito. Você vai ganhar o gale. Logo, logo. Quem sabe no próximo vídeo que você traz para a galera, né? Isso mesmo. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não sei o que eu assisti hoje até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Valeu, gente. Fica com Deus, seus lindos. Uhul.